E aí galera, mais um vídeo pra vocês, minha amor, responde 3 E olha onde chegou o K-pop né, K-pop com brega funk, meu Deus do céu Já deve ter com sertanejo, com rock, com eletrônico de rave, é... sei lá, tudo misturado já Mas então, esse é o quadro que vocês perguntam e eu respondo E eu peguei as promessas do último vídeo e do meu Instagram Então fiquem ligados que para o próximo será a mesma coisa Então vamos começar Prefere biscoito ou bolacha? Chocolate Como foi dançar com o BTS Ok, finalmente estou aqui pra contar pra vocês como foi a minha experiência De dançar ao lado BTS Performar no Allianz Parque com aquela estrutura gigante Com 55 mil pessoas E uma equipe E uma batata frita Do nada Se você pudesse acordar no corpo de alguém por um dia De quem seria? Eu acho que eu gostaria de ficar um dia no corpo do Will Smith Lógico que a rede social pode ser uma enganação Mas parece ser uma pessoa que você quer viver o lifestyle dela É mão ativa Tem a família inteira unida ali Então acho que eu gostaria Ter a curiosidade de ficar no corpo do Will Smith por um dia Pra ver o lifestyle dele Quero te ver dançando Kill This Love Ou outra dança feminina Qual coreografia foi mais tranquila de pegar? Tem várias que foram fáceis Mas a mais recente que foi mais fácil Pra mim foi a tempo Que aí eu peguei o tutorial do Brian e da Ellen E o tutorial tem em 14 minutos Então eu fiquei assistindo direto Sem pausar E aí em 14 minutos eu peguei o refrão da tempo Você pretende aprender coreano um dia? Te amo Então não sei Eu acho que Se me aparecer a oportunidade Talvez queira aprender sim Mas Prefiro aprender o inglês Colocar o inglês primeiro Que eu acho que é mais universal Eu vou usar mais Então Não ficaria para o primeiro plano Seria para depois E aprender o inglês primeiro O que mais gostou no Anime Friends desse ano? Love Shot O que mais te irrita numa pessoa? E aí? De boa? E aí meu Comigo Tá muito de boa Meu Você não sabe Eu fui um dançarino incrível naquele show Eu sou coreógrafo daquela artista lá Se você não sabe Eu também coregrafei aquele clipe Eu coregrafei aquela dança lá Que ficou famosa Eu Eu fui select na aula daquele professor incrível Que meu Deus Eu Tenho muitos seguidores atualmente Eu consegui 10 mil likes na minha foto Do meu rosto Meu Deus Aquele artista lá Que todo mundo se inspira Mano Ele me segue Me segue Tá entendendo? Ai meu Eu sou Nossa Eu não tenho condições de me aguentar Eu sou incrível Não É... Não sei E você? Tá bem? Te desafio Dar uma estrela sem mão Beijos Pretende voltar alguma vez para o Japão? Dê aulas de dança aqui Já terá uma aluna Então Voltar Não sei Porque eu nunca fui Mas eu quero ir algum dia E Quero dar aula no Japão Principalmente no estúdio And Dance Que lá é famosão Lá de Tóquio Como conheceu O K-pop? E aí De boa? E aí Tudo bem? De boas Prazer Meu nome é BTS E eu canto Fake Love Atualmente Então Mano Essa música estourou Então se você conhece Prazer K-pop BTS Como você se inspira Para montar uma coreografia De sua autoria Sem freestyle Então Nem eu sei Eu vou escutando a música E vou me movimentando Um minutinho Tosta a luz Preciso de se hidratar Então Eu normalmente coloco a música E vou me movimentando Improvisando Até encontrar o movimento Que se encaixa com a música Alguma maneira que eu gosto Me sinta confortável É uma das maneiras que Eu me inspiro pra montar Mas Antes disso Eu vejo muitos vídeos Muitas referências Faço aula Tenho uma inspiração já de O nível que eu quero chegar O nível que eu quero Montar uma coreografia E aí Quando eu escuto a música Eu vou improvisando Através do Freestyle E aí Por eu ter assistido Essas referências Ter feito aula Olhar outras pessoas Inconscientemente Vem pro meu corpo Acredito eu E aí No improviso Vai saindo coisas Que eu falo Nossa Isso aqui pode ficar legal Isso aqui pode ficar Bom Isso aqui é melhor Isso aqui não é tão legal Então É como eu monto a coreografia Normalmente Esse é o processo Tu podia gravar um vídeo De dança da coreô Do Lei Honey Sua cara é essa coreô Por favor editor Da direita E vamos fazer um mouse Pra baixo Direita Esquerda O braço ele vai Cruzar Dança funk Essa aqui escreveu uma bíblia Se você voltasse no tempo Para aquela vez Que os seguranças do BTS Quase te colocaram Para dentro do camarim deles Você faria o mesmo Ou iria aproveitar a situação Tem como você imaginar Que teria sido a situação Se você tivesse entrado lá Para quem não sabe Do que ela tá falando Vou deixar um trechinho Só pra vocês Lembrar do que aconteceu Lá no show do BTS Aqui no Brasil No Allianz Park E aí Pra ir pra porta do palco A gente passou na frente Da porta do camarim Do BTS E lá tinha três seguranças E como eu tava sozinho Japonês Platinado Oriental Sai correndo assim ó Aí o segurança Pra porta do camarim do BTS Here, 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 here Aí o Here Oxi Aí eu falei Palco Aí ele Ah, palco Here Aí ele falou em inglês assim Aí eu Oxi, mas moço Eu preciso ir pro palco Onde que é? Aí ele Oxi Você fala português? Aí eu Sim, sou dançarino Do Brasil E preciso ir pro palco Passar palco Aí ele Nossa, meu Desculpa Eu achei que você era Um dos meninos e tal Aí eu Ah, não Relaxa Aí eu Mas onde que eu vou pro palco? Ele Não, pode ir por aqui E era no camarim do BTS Aí eu falei Ok Aí você ouve aquele grito lá fundo Não, não, não Moço Vem aqui Vem por aqui Vem por aqui Que raiva Eu poderia ter ido por lá Então Depois que Eu saí lá Da porta dos seguranças Do camarim deles Eu fiquei pensando Putz, meu Eu poderia muito ter entrado Meteu o louco Pra Ver o camarim Como que é o camarim Se tem um chuveiro de ouro Sei lá Se tem mais comidas boas Não sei Aí eu fui pensando Mas eu poderia muito ter entrado Meteu o louco E falar Putz Não é aqui Mas, né Eu não sei se também Se eu tivesse entrado Poderia dar muito ruim Por exemplo Se poderia Tipo Eu ser demitido do trabalho Então eu não sei Se eu soubesse Das consequências De eu ter entrado sem querer Talvez Eu entraria assim Metiu o louco Eu lembro até hoje Que eu tava com o celular no bolso Então Se eu tivesse entrado lá E disse que era o camarim Lógico que eu ia fazer uns Pegar um celular aqui Filmar tudinho Tirar umas fotos Bom Depende das consequências Eu acho que eu Entraria Planta Uma bananeira Com uma mão só Ai, ferrou, hein Com uma mão, hein Olha Tenta ficar primeiro Com as duas mãos Ai depois tirar o último Mano Nossa Eu não tenho força Porra não Porra não Nossa Aqui tá Dois segundos Pelo menos Não é Dois segundos, hein Primeiro eu vou com as duas E o primeiro eu tiro Tá difícil Nossa Você bateu? Bate aqui, ó Sabe Beleza Dois segundos, hein Sete Oito Um Não vai Meu céus Arregou Eu peço desculpas Ao senhor A senhora Mas o rapaz Arregou E esse foi mais um Minha Mura Responde Três Espero que vocês tenham gostado E para o próximo Minha Mura Responde Lembrando que eu vou pegar os comentários Do YouTube E lá do meu Instagram Então fiquem ligados Se você já quiser deixar uma pergunta Um desafio Já deixa aqui nos comentários Que aí para o próximo Já vai tá tudo Aqui embaixo Então É nóis Tamo junto Ok Até para o próximo vídeo Tchau 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 Tchau